Joga a bolsa pra cima e pra baixo Não cansa valha, então joga full out fechou, fechou, fechou,acheou Ah, o cabelo foi que fez ej Joga a bolsa pra cima e pa po boba só马co foi que fez Joga full out E hoje tá topando a onda, bateu a lagostu Fulha, Jéssica já acabou, Ué, perroga galó e bolô Ai, Jéssica já acabou, Cacera, perroga galó e bolô Jéssica já acabou, Ué, perroga galó e bolô Cinco com uma só E nós na onda da maconha, lá na onda da lolô E nós na onda da maconha, lá na onda da lolô Lá na roda da maconha, lá na roda da loló É mais de 5 que uma roda só Faz o jeito que nós prefere e quer ser O jeito que nós prefere e quer ser É só, só É só, só É só, só É melhor É só, só 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 É só É só É só É só